E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, mano, eu tô muito de boa hoje, porque galera, é o seguinte, hoje eu tô de TODAY no rolê, de TODAY 125, é a minha CG, mano, é a moto que as interesseiras odeia. E galera, tem muita gente que me pede pra mim fazer motovlog com a TODAY, só que, mano, o problema da TODAY é que o microfone dela anda muito interesseiro, não o microfone dela, na verdade, o microfone da minha câmera. Toda vez que eu tô andando na TODAY, o microfone dá uns pipocos, assim, sabe? Então, por causa disso, não dá pra mim pegar e ficar fazendo motovlog com ela. Cês já percebeu que o áudio fica bem ruim quando eu tô andando na TODAY, eu não entendo o porquê. Então, como muita gente pede pra mim fazer vídeo com a TODAY, fazer motovlog com ela, hoje eu vou fazer um vídeo treinando grau com ela, porque no motovlog o áudio fica muito ruim. Vamos ver se a gente consegue dar uns graus de TODAY, né, galera? Porque a TODAY, ela, assim, ela é bem fraquinha, sabe? Então, ela não tem muita força, igual a XJ que não se chama no grau e vai... A TODAY é tipo assim... E morreu, não vai mais, entendeu? Bom, vamos começar os testes aqui agora. Eu só queria pedir pra você que ainda não é inscrito no canal, se inscrever aqui agora, porque eu tô trazendo vídeo novo todo dia, hein? Então, se inscreve aí pra você acompanhar os próximos vídeos que eu trazer aqui no canal, beleza? Se inscreve aí e comenta aqui abaixo o que você tá achando, porque eu tô lendo todos os comentários e tô dando amei em um monte de comentário. Então, já comenta aqui que eu vou tá lendo, beleza? E lembrando, quem quiser comprar uma blusa ou uma camiseta do canal, você encontra no primeiro link da descrição. Envia pra todo o Brasil e, mano, chega muito rápido. Então, corre lá no primeiro link da descrição e garante logo a sua. Agora, chega de enrolação, vamos pegar e vamos começar um treino básico aqui de grau na TODAY. Vamos ver se isso aí vai dar certo, né, galera? Porque vocês sabem que eu não manjo tanto, assim, de empinar. Eu tenho que aprender muita coisa ainda pra empinar. Então, vamos começar os testes aqui agora. Ai, meu Deus do céu. Cuidado, hein, louco. Meu Deus do céu. Bom, vamos começar os testes aqui agora. E, mano, o bicho vai pegar, hein, galera? Porque eu não manjo no grau. Vamos ver o jeito que vai ser de TODAY. Nossa senhora, é se eu quero ver, hein, mano? Será que eu tô preparado, Marco? Será? Será? Oh, meu Deus. Are you ready? Are you ready? Vamos ver. Mano, sabe o que que é complicado? Que ela é muito fraquinha. Então, tipo assim, tem que acelerar muito e soltar a embreagem pra ela empinar. Pra ela ligar também não é a coisa mais fácil do mundo não, viu? Bom, galera, vamos começar os treinos aqui agora de TODAY. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu caí, Marco. Meu Deus. Mano, é muito difícil de terminar com ela. Oi, ela tá indo de lado. O que que eu tô fazendo de errado? Tô fazendo alguma coisa de errado, mano. Será que ela empina em segunda, galera? Vamos ver se ela empina em segunda. Em segunda, não sei não. Oh, quase. O quase não deixou. Meu Deus, quase que não ia dar um grau, galera. Nossa, tá muito... Não, não, TODAY. Não me faz passar vergonha, TODAY. Empina bonito pra galera ver. Empina, TODAY. Empina! Meu Deus do céu, mano. O negócio não tá subindo. Olha o painel. Olha o painel do capiroto, ó lá. Entendeu? Dá top speed, ó. Oh, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tem que treinar um grau na primeira mesmo, hein? Opa! Nossa, mano. Eita! Ô, ela é mó difícil de empinar, mano. Porque ela é fraquinha, sabe? Aí, ou você acelera muito em primeira, empina. Ou você empina parado. Em segunda, você viu, nem sobe direito o negócio. Bom, vamos tentar mais uma vez. Ai, meu Deus. Não liga! Liga! Ligou, moleque. Esse grau foi top, hein, Marco? Vou aprender a dar um grau, galera. Vocês vão ver. Vou aprender a dar um grau TODAY, meu Deus. Oh, oh! Tá melhorando, filho. Um pouquinho, né? Tá aprendendo, né? Tá aprendendo, galera. Mano do céu. Pode que ela não sobe, ela é muito fraca. Por isso que as minas não gostam dela. Meu Deus. Nossa, Marco! Meu Deus! Espera, espera. O que que aconteceu? Espera, espera. Espera. Calma. Nossa, mano. Tá caindo a gasolina. Hã? Tá caindo a gasolina. Tá na onde? Ali, ó. Meu Deus! Nossa, eu entortei a placa da moto, mano. Onde sai isso aqui? Meu Deus, olha a placa, velho. Que merda que eu fiz, mano. Galera, eu virei pra trás que eu to dei, mano. Olha a placa, velho. Tá nova de novo, Marco? Ficou zera. Sabe de onde vazou a gasolina, eu acho? Do carburador, mano. Bom, galera. Já que a gente já até entortou a placa da moto, mano. Vamos treinar de novo. Ih! Ih! Não vai ligar, hein? Mano, a today, filho. A today, ela nunca deixa na mão, galera. A today é a moto mais potente do Brasil, irmão. Meu Deus do céu, galera. Tá vindo alguém ali, galera. Meu Deus, será que é o namorado da Intereceira? Ih! Tá quase, hein, Marco? Tô aprendendo, hein, Marco? Daqui a pouco eu faço zero, hein? Ih! Mano, eu sou muito ruim. Sou muito ruim. Ih! Galera, eu tô aprendendo de tudo aizinha. De pouquinho em pouquinho, não é? Tô aprendendo. Quem que é aquele do outro lá? Vamos lá ver se não... Eita, pica. Quase que eu caí. Não é? Se não, o namorado da Intereceira, né, mano? Não, não é não, mano. Se não, o namorado da Intereceira não, né? Não? Então tá bom. Então tá sossegado, não é? Meu namorado da Intereceira tá me perseguindo, galera. Ele veio até em casa, mano. O negócio tá feio, hein? Rapaz! É que manja muito no grau de today. Eita, pica. Passou uma borboleta aqui. Não vai mais, hein? Não vai. O negócio tá difícil, hein? Quer ver, galera? Olha o top speed. Vamos lá o Marco. Tá com medo, Marco? Olha o top speed, galera. Tá today. Nossa, mano. Vai pegar a surpresa. Vai today. Vamos lá, mano. Vai no ar. Uh! Meu Deus! Meu Deus do céu. Mano, o que que foi isso? O que que foi isso, galera? Vou treinar alto grau aqui, ó. Ó, tá quase. Tá quase. Esse jeito não vai aprender. Ó. Quase. Quase, quase, quase. Ih, mas não passa disso? Coloquei em segunda. Segunda é mais difícil, ó. Segunda... Segunda não vai, galera. Segunda o negócio não dá grau, mano. Bom, galera, vamos treinar mais um pouquinho pra ver se a gente consegue levar em segunda a moto, né? Porque em primeira ela levanta com tudo, mas, mano, o negócio não flui, sabe? Ó, tá ligando de primeira. A moto é zero. 2017. Ó, ó. Meu Deus, Marco. Ó, é o grau, Marco. Nossa, deu até um frio na barriga, achei que ia cair. Mano, eu sou muito ruim no grau, eu sou muito ruim, muito ruim mesmo. Pô, com os pés fora da moto é mais fácil. Eu acho que é assim que eu tenho que empinar, galera. Vocês que empinam, não é assim que empinam? Comenta aí pra mim, que eu quero saber. Eu vou parar, eu vou parar por aqui, senão eu vou cair, Marco. Deixa eu guardar a moto. Eita, eita, trem. Guardar a moto, né, galera, porque senão vai dar ruim. Eita, vai dar ruim, deixa eu guardar a moto. Não, para, para, para. 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 Nossa, mano. O que foi, mano? Deu mó frio na barriga ali a hora que eu empinei, eu achei que ia cair, mano. Já pensou, se eu caio e me ralo tudo? Sorte que ele virou pra trás e ficou enroscado a rabeta no chão, né? Já pensou, se cai? Nossa Senhora, deixa eu tirar esse capacete aqui que tá muito quente. Bom, galera, terminei de treinar meu grau aqui que eu todei hoje e falar pra você, mano, quase que eu ralo meu joelho no chão aqui. Foi por pouco que eu não peguei, fui de boca no chão ralando tudo na GoPro no asfalto. Já pensou, mano? Que triste, eu caindo de boca assim, ralando na GoPro. Ia ficar com dó da GoPro, né, galera? Mas vamos continuar treinando aí outros dias. Vocês comentam aqui se vocês gostaram desse treino de grau aí. Pra mim tá continuando a treinar e ver se eu aprendo a dar um grau top esse mesmo de todei. Sabe? Dar aquele grau assim, pique louco assim, passando a avenida. Mais ou menos desse jeito. Vocês comentam aqui que eu vou estar lendo a opinião de todo mundo, beleza? Bom, vou encerrando o vídeo por aqui. Se você gostou, não esquece, deixa o like. Você ainda que não é inscrito, se inscreve aqui no canal, beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando e até a próxima. É nóis, valeu, fui! É nóis, valeu, fui!